Você usa perfume? E os frascos vazios? O que você faz? Vem comigo fazer a ideia supimpada belezura para decorar, presentear ou até mesmo vender. Separe seu lixo em orgânico reciclável. Sejam bem-vindos, meus estados, minhas capitais, quem tá presente, quem tá presente. Olha, eu vou utilizar esse perfume aqui da Boticário, tá bom? Você sabia que a Boticário também, você pode utilizar, levar os frascos de perfume vazios nas lojas que eles recebem, tá bom? Descarte certo aí os trem tudo, tá bom? E aí eu vou retirar aqui, essa tampinha como é que você retira, ó? Com alicate repuxando assim, você não quebra a boca ali para você fazer a sua arte sustentável, tá? Então com alicate é bem fácil, ou até mesmo com um puxadorzinho aí você tira, tá bom? Entendido, aí quem manda os Amazonas? Minha linda Bahia, cadê vocês? Florianópolis, Santa Catarina, cadê vocês? Feito esse processo, eu vou tirar aqui o canudinho, porque eu vou retornar. Eu só tirei para vocês verem, porque na minha arte eu vou precisar usar todo o trem. Só tirei ali o canudinho do meio da rodela, tá bom? E aí, ó, com o Bombril você tira a marcação da empresa aí, ou da marca do perfume. Entendido aí? Quem, quem? Você mesmo, Rio Grande do Norte, minha linda Paraíba, cadê vocês? Você, de onde? Belém do Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, beijo supimpa, vou usar chalk branca e vou pintar ali com aquele acabamento supimpa. Quem consegue dar isso? Os pincéis castelo, não é mesmo, meninas? E depois eu vou fazer a técnica na segunda mão, técnica esponjado, tá bom? Não cochila, senão o cachorro cai, meninas e meninos. Olha, eu vou usar um cone de barbante, tá bom? E o que eu vou fazer agora, hein, mesmo? Você lá de cima, da minha linda, linda Paraíba, João Pessoa, Paraíba. Eu vou fazer aqui com a furacopos alguns furos. É opcional, se você não quiser, não faça. Mas eu quero um trem bem belezura, bem supipado, vou fazer. Vou usar o cimento queimado da Gliarte ali, tá? Vou fazer, você pode dar de uma a duas de mão. Vai aí da sua arte, tá bom? Mato Grosso! Mato Grosso do Sul! Olha só, eu passei a pátina ali bronze. E aqui vou colocar olhinhos decorativos. Se você não tiver, você pode fazer a pintura também, que fica bem legal. Aqui eu vou fazer a boquinha em formato de coração, opcional, tá? O acabamento, quem é que faz o acabamento supimpa, belezura? É você, tá? Aí, ó, aqui eu vou usar essa lanterna aqui, de LED. Vou encaixar, dá certinho ali no fundo da rodela do cono, não é mesmo, meninas? E aí vou grudar ali. E fica, gente, usei aqui uma meia lua de juta, que eu já ensinei a preparar aqui com cola branca. E fica uma luminária anjo para quarto de criança, para seu quarto, presentear, decorar. Vende aí essa luminária anjo por aí uns cento e vinte, cem reais, tá bom? Porque aí a decoração ficou bem belezura, bem supimpada. Preço é assim, você valoriza a sua arte. Se não, se você não valoriza, quem mais vai valorizar, não é mesmo, meninas e meninos? Tu agregou tanto trem, fica a luminária supimpou na belezona. E vamos para a dica 2. Perfume, você usa aí os frascos vazios, o que você faz? Vem comigo fazer uma arte supimpa belezura. Use a tampa aí para puxadores de algumas artes, que eu já ensinei aqui. Com a chalk, você vai direto ali no vidro, não precisa prime de verniz, é uma belezura. Você vai pintar ali tudo e vai usar ali um lacre de tampa de lata, tá bom? Com a bolinha de ro-ro-lon, você faz aí esse processo que eu tô mostrando em vulva aí com barbante ou cordão, beleza? Já me segue, não cochile, senão o cachimbo cai, meninas e meninos. Pintei ali com a chalk beige, palito de churrasco e miçanguinha de brinco velho. Encaixa o palito ali de churrasco, tá? Cole bem na rodelinha ali do buraco do trem, não cochile, faça a arte sustentável e vem que vem com a... Velho, fica aí essas japonesas decoratistas supimpa. Gostou? Compartilhe, vamos ligeiro. Dica 3. Dica 3, vou utilizar novamente um frasco de perfume aí. Da onde? Da onde? Da Boticário, tá? Como eu já falei, a do Boticário é uma das empresas que recolhe, você leva lá na loja que tem o espaço lá para o acolhimento aí dessas vidras, tá bom? Acolhimento não, você dispensa lá o trem todo e não joga por aí, tá bom? Aqui eu vou pintar com a chalk vermelha, fiz a técnica esponjado. E aí vou pegar um círculo, tá? De retalho de tecido, 9 centímetros e vou franzir fazendo um fuchico. Tu sabe fazer fuchico? Eu já ensinei diversas vezes aqui, só é franzir e depois fica um fuchico aí bem belezura, bem supimpa. Goiânia é Goiás! Aparecida de Goiânia, não cochilha senão o cachimbo cai, dobre aqui, ó. Coloca um pouquinho de cola e pega uma folhagem, dobre ao meio e faça isso que eu tô fazendo. Esse recorte para ser a folhagem ali e você vai colar ali, ficando um cravo, uma flor cravo. Já me bananei todinha. Encaixa o palito ali, passa a fita floral, tá bom? Então é uma dica para você fazer e vender aí em diversas ocasiões, em festa da igreja, tá bom? E aí fica os cravinhos. Você poderia colocar folhas ali também e passa aí a gliarte, o que? Porque o trem todo aqui, purpurina, e fica um vazio supimpa para você presentear, principalmente presentear dia das mães, tá bom? Em festa da igreja, gostou? Compartilha, me diga das três ideias qual mais você gostou. Deixa seu comentário, seu like, ativa o sino e fica sempre em paz e não arruma confusão. Deixa seu likeão para o trem ficar grandão. Beijo!